muitas coisas boas, envolvem muitas sensações boas e espero que vocês consigam ver através dos vídeos que a gente vai deixar aí com vocês, tá bom? Pra dançar, não precisa ter par, você pode ir sozinho lá, porque os lugares da sala de aula, eles têm esse revezamento, então todo mundo dança com todo mundo, ou vocês podem ir em par e também, tá bom? Espero que gostem. Tchau. Boa tarde, pessoal. O Curraco 2020 do Grande ABC, esse ano, é um patrocínio de Puro Essencial. Puro Essencial é um site sobre óleos essenciais, e hoje, como parte do patrocínio, estamos trazendo aqui a Tereza Assato e a Márcia Andrade, pra falar sobre os óleos essenciais e a aromaterapia, que podem trazer mudanças significativas na vida das pessoas. E aí, a primeira pergunta, que eu acho que, pra quem tem contato agora com a questão da aromaterapia e dos óleos essenciais, é, o que são óleos essenciais? Meninas, o que são óleos essenciais? Então, os óleos essenciais são soluções naturais, que são extraídas das plantas, né, de tudo que está na natureza, das sementes, das raízes, dos caules, das folhas, dos frutos e das flores. Então, existe, em média, mais de centenas hoje de óleos que são extraídos da natureza. São essas dádivas, né, que nós chamamos de dádivas de Deus, que colocou ali, pra nós, seres humanos, porque as células das plantas são praticamente quase idênticas às nossas células. Então, existe uma sinergia muito grande dos óleos essenciais com as nossas células. E, com isso, é, ele é muito rápido e muito eficaz. Então, quando você inala, ou quando você passa, ou ingere um óleo, em, no máximo, em 20 minutos, você já está sentindo todo o benefício dos óleos no teu corpo e também nas suas emoções. Legal, muito, muito interessante. E, e aí, eu fico com uma pergunta também. De uma forma geral, como é que os óleos essenciais podem ajudar a vida dos nossos espectadores? Ah, sim, existe a lavanda. A lavanda é o óleo da comunicação, então, a, os, é, é muito bom para os cantores, né, que usa a voz, é, ele acalma, é, ele limpa a voz, então a lavanda é um dos óleos muito importante na, na pessoal do karaokê hoje, né, que tá participando. E aí, então, como é que a pessoa poderia usar a lavanda? Sim, aí, usaria, é, seria, assim, tópico, né, passaria na mão e no pescoço fazer uma massagem, né, com os óleos essenciais, inalando, né, porque aí acalma. Então, é um óleo muito eficiente e, quando está treinando, poderia usar um difusor, isso é um difusor, é colocada a água e umas gotas de lavanda, né, e o peppermint também, que depois nós vamos falar, coloca junto, para dar foco, tranquilidade. Legal. Então, e assim, como parte do nosso patrocínio, e assim, a gente tem uma lavanda para sortear para vocês e é o que, como é que vai ser feito esse sorteio? Ao longo da programação, vão aparecer imagens desse vidrinho, né, essa garrafinha de óleo essencial, tem 15 ml de vários óleos essenciais, a gente vai colocar no canto inferior esquerdo da tela e, no final da programação, quem disser quantos vidrinhos aparecem, quantas vezes o vidrinho aparece, ou os vidrinhos aparecem, né, que a gente vai colocar de vários tipos, vai concorrer a um vidrinho de lavanda, tá? A gente vai mandar na casa de vocês. Boa sorte vermelho, boa sorte branco, e segue a programação, até daqui a pouquinho. Pessoal, estamos de volta, e agora nós vamos falar de um óleo muito especial, que, para mim, me ajuda no esporte, na minha respiração e eu acho que, especialmente para quem tem asma, é muito bom, né? É o hortelã pimenta. Quem que vai falar sobre o hortelã pimenta? Então, o hortelã pimenta é um dos nossos favoritos, né? Sim. Todo dia, já pela manhã, você acorda e abre o vidrinho ou coloca uma gotinha aqui na sua mão, esfrega, inala. Nossa, ele te dá foco, ele oxigena o teu cérebro, as tuas células. Já acorda com um pique, né? Começa com um pique diferente, o teu dia. E como ele faz essa oxigenação, como o Alexandre falou, ele ajuda muito, não só nas nossas respirações, como ele abre todo o nosso canal olfativo, toda a nossa ajuda também para rinite, sinusite, para asmas, para quem tem problemas respiratórios, mas principalmente para quem faz esportes, porque ele acaba dando maior arranque, né? Principalmente para os jogadores de futebol, para quem joga tênis também, é maravilhoso. E ele é usado também para os cantores, por quê? Ele acaba te dando maior poder de concentração, de foco, então vai ser muito difícil você esquecer a letra, porque se você usar o peppermint com lavanda, você vai ficar tranquilo, focado e você vai cantar maravilhosamente bem. É muito bom, muito legal. Então, prestem atenção, continuam aparecendo aí esses vidrinhos, né? Ao longo da programação. No final, quem acertar quantas vezes essas garrafinhas apareceram, vai concorrer ao sorteio de uma lavanda. Então, fiquem ligados e mais dicas de óleo essencial daqui a pouco. Até mais, vossa arte vermelho, vossa arte branco e até daqui a pouco. Olá, amigos do Karaokê. Chegou o dia do tão esperado evento de confraternização. Hoje é um dia muito especial, onde vamos poder transmitir, através da música, vibrações positivas para o mundo. E por que não dizer, uma homenagem aos que foram cantar lá no céu, durante este ano. No meu caso, lembro com muitas saudades, Teoki Mitolina, Ayako Ikebe, Sumiko Matsuno, Bakuto Kobayashi, Yoshimori Takehi-san, o meu primo Issamu Sasaki e a prima Teresinha Hashimoto, entre muitos outros que vocês hoje vão ajudar a lembrar e homenagear. Quando der 13 horas no início do Corrako, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem à memória de todos que se foram durante este ano. E assim, espero que hoje todos participem com muita alegria e torcida. Um grande abraço a todos e muito obrigado. 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 E muito obrigado. Um grande abraço a todos 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 e muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. Um grande abraço a todos 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 e muito obrigado. E muito obrigado. Um grande abraço a todos 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 e muito obrigado. E muito obrigado. Um grande abraço a todos 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 e muito obrigado. e muito obrigado a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. e muito obrigado a todos e muito obrigado. e muito obrigado a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. e muito obrigado a todos e muito obrigado. e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. um grande abraço a todos e muito obrigado. e muito obrigado a todos e muito obrigado. um grande abraço 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 a todos e muito obrigado. Estamos de volta. Agora nós vamos falar sobre um óleo também muito interessante para uma questão que assim atinge quase todo mundo, que é a questão das dores musculares, especialmente quem pratica esporte, quem não pratica, estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Agora nós vamos falar sobre um óleo também muito interessante para quem, para uma questão que assim atinge quase todo mundo, que é a questão das dores musculares, estamos de volta. Agora nós vamos falar sobre um óleo também muito interessante para quem, para uma... Música 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 Se lhe derrubou, se lhe derrubou, se lhe derrubou. 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 Se lhe derrubou. Se lhe derrubou, 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 se lhe derrubou. Se lhe derrubou. Se lhe derrubou, se lhe derrubou. Se lhe derrubou, se lhe derrubou. no ele o eu e o o a 1 e A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Ah, o furo no... O furo no te料理 no nioi... Ah, o furo no co-mo-li-u-ta... はい、みなさん、元気でーす。さよなら。 夏の夜空に 暖かって燃えた炎 炎 遠い夢 あの日奪いで 訪ね来た 寝巻き上がりは 冬の景色 何やる 暖かって燃えた 何やる 暖かって燃えた 何やる 暖かって燃えた 何やる 暖かって燃えた 何やる 暖かって燃えた 今なら 笑って言えるけど 一人悩んだ あの頃 思い出たちに 照りつけて 何やる 暖かって燃えた 何やる 暖かって燃えた あきらめないで 越えてゆく あきらめないで 越えてゆく 音楽 青い波に 浮かれて 胸を張る日もあれば Amém. 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 Estamos de volta. Agora, nós vamos falar sobre um óleo também muito interessante Para uma questão que atinge quase todo mundo Que é a questão das dores musculares Especialmente quem pratica esporte Quem não pratica também, muitas vezes pela idade Pode acabar tendo dores musculares E as dores musculares podem ser tratadas também com óleos essenciais Não é mesmo, Tereza? Sim, existe o Deep Blue O Deep Blue é um óleo também fantástico para dores Principalmente na nossa idade Principalmente dor no joelho, dor muscular Quem pratica esporte, fica muito tenso os músculos Então você massageia com o Deep Blue Nossa, as pernas agradecem de tão gostoso que ele fica E para dor no joelho, o Deep Blue Usando com outro óleo, que é o Copaíba Tira assim rapidamente a dor Você sente muito bem, muito bem É um óleo excelente também para as dores Para a cãibra também Para a cãibra, nossa! Nos torneios, mesmo acho que karaokê fica muito tenso, pode até dar cãibra também Mas nos torneios, muita cãibra Aí você passa, massageia com o Deep Blue Rapidinho você está de volta Sensacional! Então, porque como eles são 100% natural, né? Então, esses óleos assim, ele atinge assim muito rápido Muito rápido É que aí, o pessoal fala, né? Que é da questão da química, né? Entre casais Aqui a gente está falando da química entre a pessoa e o remédio E aí o remédio E aqui a gente encontra uma química muito especial Quando usam um óleo essencial para tratar uma doença, né? Sim! Eu acho que esse é o ponto Então, fique aí Esperem para ver as nossas próximas dicas E continuem vendo os vidrinhos que estão aparecendo no canto inferior esquerdo da tela Conte a quantidade Que no final, quem responder a quantidade correta Vai concorrer a um óleo de lavanda Então, continuem ligados e até o próximo E aí É E aí E aí Amém. 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 いつしか忘れられた おじいの片身の三針 どこの間で誕生いわいの 島崎にもたれて Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Rápido. 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 Brasil. Rápido. Amém. Indukiru hashi tunangu hashi Watari kirinai yonohu yabashi Singaru hei ani yuki ful Singaru koro odova hitori de Eka seki jita kuare Haru niya kanara odova kaeru Mioge ippai bura saagete yo Sabishiku naru kedo Nareta ya odova Mioge ippai bura saagete yo 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 Mioge ippai kiie sem challasına Mioge ippai A CIDADE NO BRASIL 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 em que as pessoas estão aí meio desanimadas e aqui agora a gente vai falar sobre dois olhos muito interessantes, um é um blend e o outro é um óleo, né? O blend é uma mistura, o óleo é um óleo puro, essencial e com muita qualidade e a gente vai falar então agora desses óleos fantásticos para emoções e para dar aquele ânimo adicional aquele ânimo adicional para quem precisa cantar e ser feliz Balance e Bergamota, o que esses óleos podem trazer para as pessoas, hein, Márcio? Olha, são dois óleos maravilhosos, né? O Bergamota, ele é um óleo cítrico, né? Então, além do aroma ser maravilhoso, de Bergamota mesmo, puro, você pode colocar ele na água, tomar, ingerir Os óleos da Doterra são os únicos, como eu já disse, que tem certificado e autorização da Anvisa e da Covisa Então, eles podem ser ingeridos, então você pode pôr na água, você pode pôr no suco, você pode pôr no sorvete Uma gotinha já é o suficiente, você pode inalar, usar ele no difusor também ou fazer a conchinha e inalar Ou usar também topicamente, tá? No plexo solar, que ele te dá um up, assim ele diminui a nossa ansiedade O nosso estresse diário e é muito importante porque com a nossa ansiedade, o nosso estresse Nós vamos derramando cortisol no nosso corpo, que é um hormônio que acaba fazendo com que nós acabamos conseguindo dormir bem E o sono é uma... é muito importante esse sono reparador para o nosso corpo Então, o bergamota, você usando diariamente e durante o dia, ele vai te diminuindo essas porções de cortisol Que vai derramando no seu corpo e você vai se sentindo cada dia melhor Se você está ansioso, com tachicardia, aquela coisa, ele diminui na hora que você inala de forma aromática Assim, só inalar ele, como eu falei, pode pôr no difusor, você já sente a diferença E o Balance é um blend de óleos, assim, que ele equilibra, como ele fala, o próprio nome já diz Todos os nossos sistemas do nosso corpo Então, é um blend maravilhoso, eu uso diariamente para dormir Eu uso com lavanda, então ele me ajuda muito nesse sono reparador que eu tinha insônia antigamente Hoje não, eu durmo oito horas direto E ele dá esse equilíbrio para todas as áreas do nosso corpo Então, se você usar ele diariamente, você pode ingerir, se você quiser, em cápsulas, né, vegetais Ou você pode inalar, usar ele, como eu uso à noite, eu uso no difusor a noite toda Ou usar também topicamente Pode passar nos pés, na nuca E é um óleo que vai diminuir também a tua ansiedade Vai diminuir os estados de depressão Tem até um depoimento de um médico maravilhoso, que hoje ele é cadastrado da Doterra Que ele conseguiu eliminar todos os anticiolíticos, antidepressivos com o Balance Depois de um mês usando ele E mais de seis anos ele tinha uma depressão crônica E foi através, hoje ele está na internet, em todo lugar, ele fala a respeito dos olhos Porque o benefício, assim, foi maravilhoso Sensacional Que legal É, eu também tenho uma experiência com o Balance, né Certo Umas três semanas atrás eu estava, assim, com uma angústia, né Pesado, assim, parecia no peito, né Aí eu fui, inalei o Balance, umas quatro vezes, bem forte, assim Na hora, na hora, a coisa, assim, parece que foi lá e te arrancou Então é uma experiência, assim, incrível, incrível E que o Frank Incense também faz isso, né Entendi Olha, vocês podem notar aí a quantidade de coisas que os olhos Essências podem trazer para vocês E ajudar aí também a superar os diversos desafios que a vida apresenta Como é esse coronavírus, né E as questões emocionais envolvidas nisso tudo E se você tiver interesse em olhos essenciais e quiser saber mais A gente deixou um link aqui em que você pode deixar a sua dúvida Ou eventualmente até marcar aí uma reunião que a gente pode apresentar pessoalmente para vocês Os olhos essenciais da Doterra Que são muito bons mesmo Eu sou um usuário, uso todo dia E também continuem participando aí da nossa promoção Em que os vidrinhos estão aparecendo no canto inferior esquerdo da tela Então vão contando aí E no final, ó, tem uma dica aqui para vocês Que o vídeo, como a gente está transmitindo pelo YouTube Vocês podem voltar o vídeo Então dá para ver várias vezes E ver se vocês perderam algum aí Então vão contando aí Que no final da transmissão a gente vai deixar um tempo E vocês vão poder colocar aí As pessoas que acertarem a quantidade de vezes que o vídeo apareceu Vão estar concorrendo aí a um Lavanda Lavanda Ok? Combinado? Então vai vermelho, vai branco E continua a programação Até daqui a pouco Tchau Tchau Sa-kura, sa-kura, no-yama-mo-sa-to-mo-mi-va-ta-su-ka-gi-ri. KASUMI KAKUOKA ASA HI NI NI YO. Sa-kura, sa-kura, no-yama-i-ri. Sa-kura, sa-kura, no-yama-i-ri-o-so-ra-wa-mi-va-ta-su-ka-gi-ri. KASUMI KAKUOKA ASA HIJIA MI MI URKABU. Amém. 作詞・作曲・編曲 初音ミク 作曲・編曲 初音ミク あなただけよとつなって負けた あなただけよとつなって負けた 風呂を刻むとこの目を戻す 雨よ高くなメオンの街を 後ろ側の幸せばかり 風呂を追い続けた女です 作詞・編曲 初音ミク 作詞・編曲 初音ミク 作詞・編曲 初音ミク 編曲 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 初音ミク A CIDADE NO BRASIL 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 Tomemete-mirem-e-ba-na-ga-re-te-o-taru-niru-ha-u E o que? 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 Ahnta 真実 迷い通り Omoide,数えているのなら ここで,もう一度 ねえ,暮らそうよ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました みをまかせた夜に 人柄を待ち続けた あなたの姿 消えない ややむちの 言い訳する前に あなたに もっと 尽くせたはずね 連れて行って 別れのない 国へ ご視聴ありがとうございました 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 o視聴ありがとうございました 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 Continuamos com a promoção Então continuem anotando Os vidrinhos que aparecem No canto inferior esquerdo da tela No final Entre as pessoas que responderem Ali As nossas Que responderem os números De vezes que apareceu A gente vai sortear algum deles E os primeiros que Adivinharem corretamente Que acertar Acertar a quantidade Primeiro que for sorteado Que acertou a quantidade Vai ganhar No canto inferior esquerdo da tela Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mã híru no yúmei, ojite ike ta ra Tatoe sonhega, hái chanakute mo Amém. 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 泣かせてよ 泣かせてよ 涙枯れるまで 今夜はお願い 見ないふりをして あきらめた 恋なのに 馬鹿ね 会いたくなるなんて 忘れられない面影を ひとり浮かべる 北の未練座へ 泣かせてよ 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 音楽 Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 流す涙は乾いても 淋しい心は隠せない 星も見えないこの街で あなたしかない私 ああ ああ お叫びください ああ ああ 寒い胸に 涙が凍る 心が燃える あなたが欲しい ひとりがつらい こんな世は あなたを許せない ふわあ 寒い胸に そりゃ 寒い胸の歩き お待ちしている Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí